Beto CDs, orgulhosamente apresenta mais um show exclusivo. Oh, cara, ia, ia! Oh, cara, volta e seu amor! Oh, cara, volta no meio! Um abraço da gatinha que ficou parada no meio de uma brincadeira E saindo de tremendo, todos caminhando sempre batalhando E um abraço da gatinha que ficou parada no meio de uma brincadeira Oh, cara, ia, ia, ia! Oh, cara, volta e seu amor! Oh, cara, volta no meio! Oh, cara, ia, ia! Oh, cara, volta e seu amor! Oh, cara, volta no meio! Oh, cara, volta no meio! A minha esposa foi a pura sedução Uma menina maravilha que morava em destina E tudo a apiração Corororio de mim, me leva de joelho Que se acaba no bom fim A nossa vida era tão bonita Uma vez que eu nunca falava em mim Voltar a volta do Salvador 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 Uma máscara da pequena que morava na rapinha Parecia brincadeira E saindo de pequena, derrubou todo o caminho Assim que a caída do Salvador E o vento pela pequena, o porto parará a minha Perorou o seu astral E a minha esposa foi a pura sedução E a gente fez uma liga Voltar a volta do Salvador Voltar a volta do Salvador Amém. 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 Corrido, música baiana, com beleza, pura emoção Com poder com a guitarra e que faz o rosturado Corrido, a brisa e a cantina, com caminhos graus Pura emoção Está no coração da nossa gente Pura emoção Sou toda a menina, vale sobre essa nação Real, 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 real Os cabalhos de beleza, pura emoção Os cabalhos de beleza, na palma do azul Os cabalhos de beleza, pura emoção Os cabalhos de beleza, na palma do azul Os cabalhos de beleza, pura emoção Os cabalhos de beleza, na palma do azul Os cabalhos de beleza, pura emoção Os cabalhos de beleza, na palma do azul Os cabalhos de beleza, pura emoção Os cabalhos de beleza, pura emoção Os cabalhos de beleza, pura emoção Tchau, tchau. 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 E aí 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 Ah, você de novo aqui De rito, rito, mais feliz Feliz, feliz, feliz Ah, chegou a ser paz Unidos na emoção Compartição De ser o amor A geração A geração do amor E da vida de universo Que nos dá amor E a vida são O sol e versão A geração Pra levantar o acalto Chegou que vai deixar Que coisa legal Se o brilho fez o mal E tudo fica legal E aí A geração do amor Minha cabeninha Que tem o calor E a vida são Só que desce no seu coração Olha o copo da cachaça Pra levantar o acalto Olha o copo da cachaça Que coisa legal E se o brilho fez o mal E tudo fica legal Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu E aí Eu, 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 eu Eu, 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 eu Pra ganhar você Viver a força do amor A beleza do amor Se verão Pra você Viver a força do amor A beleza do amor Se verão Pra você Eu, 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 eu Apenas a tua amor, se deram a você Apenas a tua amor, apenas a tua amor, se deram a você E eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Oi, 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 Oi! Na praia de um vaquio Devia acontecer Juro por Deus Foi por amor Juro por Deus Foi por amor A terra se abriu Hoje já pode Come por Deus Por amor Juro por Deus Foi por amor Por amor Mas a terra se toma visível E é impossível poder Deixar pra lá Por fazer Se ser um povo brasileiro É só ganhar dinheiro Porque já fica pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá É só ganhar dinheiro Porque já fica pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá É só ganhar dinheiro Na praia de um vaquio Eu pedi a conhecer Juro por Deus Foi por amor Juro por Deus Foi por amor A terra se abriu Homem Não dá um gole Come por Deus Por amor Juro por Deus O que é um O que é um vaquio Para a terra? O que é um vaquio Balança a bundinha, é na balsa da ladeira Peixe o quadril, levanta a mãozinha, é na balsa da ladeira Bate o pezinho, balança a bundinha, é na balsa da ladeira Peixe o quadril, levanta a mãozinha, é na balsa da ladeira Serra as comfiei, é a pressa da manhã, soube bem, ela é a pressa da madeira aqui, eu vou eu 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 Serra as comfiei, é a pressa da madeira aqui, eu vou eu 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 Tolo, do, para, 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 para dançar Bate o pezinho, balança a bundinha É na tensão da ladeira Música Bate o pezinho, balança a bundinha É na tensão da ladeira Bate o pezinho, balança a bundinha É na tensão da ladeira Bate o pezinho, balança a bundinha É na tensão da ladeira Bate o pezinho, balança a bundinha É na tensão da ladeira Música 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 Você que é tão na minha sensual E sem perigo e molhar Você que é seu jeito, faz o amor E é o sentido de lutar No final, tudo é que eu estou pensando Não sei se você acaba me contestando Não sei se você acaba me contestando Não sei se eu vou pegar a cara e pegando Você que é tão na minha sensual Eu sempre fui aqui Veja sempre a sua vida, quase nada Tudo que vem e o que eu estou pensando Não sei se eu estou pensando Você que eu como eu, que eu queria Me esquecer a bom Ai, ai, ai Eu queria você, cantinho, pode nada Ai, ai Eu queria você, cantinho, pode muito Ai, ai Eu queria você, cantinho, pode muito Ai, ai Eu queria você, cantinho, pode muito Nos lindos que nos joka é que o som Nos lindos que eu a estar cuidando Nos lindos que nos joka é que o som Nos lindos que eu a estar cuidando Oh! 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 Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, 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 viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, 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 viva 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 Viva, viva, viva 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 Viva Viva, viva 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 Viva, viva, viva